Grava um vídeo aqui de boné da Nike É o seguinte, isso aqui é um boné da Nike na cor beige claro Com o símbolo da Nike na cor preta, na lateral E é o seguinte, isso aqui é um boné aba normal curva, boné esporte, com a aba sanduíche É uma aba sanduíche com três camadas, né? Camada de cima, camada de baixo na cor preta E outra camada preta, dividindo essas duas camadas de tecido Por isso que tem esse nome, as pessoas dão esse nome de aba sanduíche Parece estilo de aba, né? Aba bem larga, com três camadas E o preto aqui, combinando essa faixa preta, faixa preta aqui na aba Combinando com o símbolo da cor preta, da lateral, o símbolo da Nike E é o seguinte, esse boné aqui é um boné esporte, aba normal curva Tamanho único para adultos e adolescentes, com fecho de regulagem de fivela E é o seguinte, eu estou gravando esse vídeo aqui desse boné Porque é o seguinte, tem muitas pessoas que gostam de assistir vídeos de bonés Porque curte o boné Porque usa boné, né? Vende boné também, compra boné Então, para as pessoas que gostam de boné Curte boné, está assistindo esse vídeo Por favor, se inscreva no meu canal, comenta e dá um like Tá ok? Caso você esteja assistindo e gosta de boné Usa boné Compra boné, vende boné E gosta de boné e curte boné Se inscreva, comenta e dá um like E mais um detalhe, eu não coloco o link na descrição Porque eu não vendo boné aqui na internet Estou gravando um vídeo de boné Porque tem muitas pessoas que pedem para mim gravar Pessoas que, meus amigos e alguns inscritos aqui no meu canal também Gostam de assistir E então, sempre quando eu estou comprando alguns modelos novos Modelos diferentes Cores diferentes Com estilo diferente Aba diferente Fecho de regulagem diferente Cores diferentes Sempre modelos exclusivos Novos modelos, né? Que eu costumo comprar Aqui em São Paulo Aí eu costumo gravar, certo? Então, caso você esteja assistindo e gosta de assistir vídeo de boné Se curte boné Se inscreva no meu canal, comenta e dá um like Muito obrigado e fui!